Boa tarde, UFRJ. Boa tarde, Haddad, Benedita, Freixo, companheiros parlamentares aqui presentes, Rejane, Valdeck, Brizola Neto. Eu, sempre que chego à UFRJ, me sinto muito em casa. Esse pilotiz aqui já é nosso conhecido de muitos anos e toda vez que eu venho aqui sempre é pela luta democrática, da defesa dessa universidade, da democracia dentro dela e também pela defesa da educação, da educação pública, a defesa da ciência, mas acima de tudo a liberdade de ensinar, de aprender, de pensar, de criar e de sermos coletivos. Me parece que isso incomoda e incomoda muito. E cada vez que isso incomoda, a gente percebe o quanto nós estamos certos. Muitas vezes nós viemos aqui para defender o direito dessa universidade escolher o seu destino e o seu caminho. Me lembro que nós lotamos aqui, Haddad, em um momento em que tentaram fazer intervenção na eleição para reitor. Não sei, muitos aqui não eram alunos dessa universidade ainda, mas nós conseguimos derrotar a intervenção para a reitoria dessa universidade na luta aqui nesse espaço. E hoje nós temos, essa universidade conseguiu eleger a primeira mulher reitora que foi, que foi, que foi eleita e foi garantida por essa universidade. E é bom, e é bom que a gente aqui registre que exatamente no prédio da reitoria, esse evento que podia ter sido proibido e não foi porque ela bancou a existência desse evento aqui. E é bom que a gente elogie e faça uma saudação a essa reitora que não baixou a cabeça para a tentativa de impedir. Esse evento é mais uma acumulação importante da nossa batalha. Porque estão em jogo muitas coisas, gente. Está em jogo a nossa liberdade, está em jogo a democracia universitária, está em jogo a existência dessa universidade como universidade pública, porque o que está em jogo de fato é um modelo de Estado, é um modelo de país. Porque o chamado Futurice é futuro de ninguém, é futuro para alguns. Cabe ao Estado brasileiro a política universal, porque essa universidade tem que ser para todos. Essa visão de uma concorrência de mercado colocando a educação no meio, colocando a saúde no meio, colocando a ciência no meio, na verdade a educação e a cultura foram eleitos por esse governo como território inimigo. Porque ideologicamente para eles nós não podemos existir. Porque além da concorrência de mercado, há uma concorrência nas relações humanas. A teoria do chamado neoliberalismo, e isso está mais conhecido do que nunca, é uma concorrência das relações humanas, entre vencedores e perdedores. E onde a desigualdade virou uma virtude. Os defeitos viram virtude. E desigualdade é virtude. Perdedor é perdedor. Ser pobre é porque você é inepto. Ser rico é para quem pode. É para o vencedor. E essa é a disputa que se coloca nessa fase contemporânea do capitalismo. É a sociedade dos mais aptos, dos mais fortes, dos mais poderosos. E há uma grande massa de sem serventia. De descartáveis. Então essa galera, essa elite do capital financeiro, não está preocupada com a grande maioria da sociedade. E essa é a concorrência das relações humanas. É a negação do coletivo. É a supremacia do indivíduo. É a não solidariedade. É o não amor. É o não afeto. Ninguém precisa se ligar com o outro. É um passando a perna no outro. É um destruindo o outro. É um passando por cima do outro. E onde se agrega um tempero, quando o fascismo se estabelece, da violência. De você olhar para o outro sem alteridade. É você olhar para o outro como negação do outro. Você não vê a humanidade no outro. Então você nega. Você abate. E se puder, mate também. É essa visão que está colocada na cabeça, desculpem o termo, desses canalhas que estão no governo federal. E é isso que está na cabeça. E é isso que está na cabeça. Desse cara que assumiu o governo do estado, que por vezes eu acordo e acho que eu não estou neste planeta. Porque alguém que pega um helicóptero e atira numa escola, alguém que comemora a morte de alguém, mesmo que seja um sequestrador alucinado, alguém que imagina que perder a vida de uma menina de nove anos exige uma explicação três dias depois, numa coletiva hipócrita e sílica, não pode continuar governador do nosso estado. Não pode. Então, a gente precisa, a gente precisa perder esta passividade, que muitas vezes a gente chora no dia e no dia seguinte a gente está tomando chope numa boa, ok. Não podemos perder a nossa alegria, até porque a nossa alegria é o que mais incomoda esses caras. A nossa capacidade de fazer poesia, a nossa capacidade de ter a nossa música, a nossa capacidade de ter a nossa arte, a nossa capacidade de estar junto e de continuar sorrindo. Mas junto com isso, a gente não pode perder a nossa capacidade de lutar, de estar junto. Nós não podemos perder isto, porque isto é o que nós temos de maior. Se nós perdermos a capacidade de estar assim como nós estamos aqui hoje, juntos, essa esquerda junto, vocês juntos, e podemos ampliar para outros que não são da esquerda, mas que podem nos ajudar a isolar esses fascistas. Se nós perdermos essa capacidade, a gente perde. E nós precisamos ganhar, e podemos ganhar. Nós precisamos virar esse jogo. Em nome da liberdade, em nome da educação, em nome da arte, em nome da vida, em nome da solidariedade, em nome do amor. Essa ideologia do ultra, do neoliberalismo, não é a nossa. Nós somos coletivo. Nós somos juntos. Nós somos nós. Nós não somos eu. Nós somos nós. O eu não é o nosso. Nós somos nós. Todos nós juntos aqui. Por isso, por isso que a gente está tentando com todo esforço no Congresso Nacional. Eu hoje estou lá na liderança da minoria. A hora que liderar esse bando de homens não é fácil. Mas é uma mulher que está liderando aquilo lá. E sou eu. Então, olha só. Olha só. Nós estamos tentando lá fazer o máximo para permanecer juntos ali. A esquerda tentando ampliar, porque se a gente não amplia lá, a gente não ganha nada. Nas pautas democráticas, reduzimos os danos da Previdência. Estamos tentando evoluir para conquistas importantes. Freixo está lá junto com Orlando, Paulo Teixeira e outros no pacote Moro para desidratar o que esse outro canalha fez nesse país. Porque, digo a vocês, nós precisamos retomar muito do Estado Democrático e Direito. A prisão do Lula não é um problema do PT. A bandeira do Lula livre é uma bandeira da democracia brasileira, gente. Ela é uma questão do PT. É um problema da democracia brasileira. Lutar pela liberdade do Lula é uma questão nossa. E olha, muita gente ficou calada em determinados momentos nesse país. Começou lá aquela coisa da bandeira da corrupção e todo mundo entrou nesse balaio. Toda vez que se quer atingir um governo democrático e popular, a bandeira da corrupção cresce. Claro que ninguém aqui defende corrupção, gente. Pelo amor de Deus. Mas essa bandeira... Não sei quem viu o artigo do Chico Buarque que foi divulgado hoje. Muito interessante, ele falando da classe média. Porque a classe média foi desistindo de um monte de coisa. Hoje ele leva na mala a camisa da seleção e uma panela. Tá ótimo o artigo dele pra quem quiser ver. Eu vi no site, na internet. Eu não sei que o jornal saiu. Eu vi online. A gente olha muito pelo online. Aliás, todo dia eu durmo e acordo assustado com o que eu vou ver na internet dali a cinco minutos. Mas é interessante a gente olhar que a gente foi acompanhando as coisas e achando que tava tudo bem, né? Tudo bem. Aí vai dar um golpe na Dilma, que nós todos aqui, muitos de nós, pulamos na defesa da Dilma. Que além de ser um golpe que a gente sabe pra cumprir esta agenda, mas teve muito de misoginia naquilo também. Mas foi um golpe, quer dizer, se fez uma estruturação falsamente legal, constitucional, pra dar o golpe. Depois se prende o Lula, se subtrai uma ativista política como a Marielle. Depois se elege o Bolsonaro. E nós estamos vendo isso que nós estamos vendo. Então muita gente foi ficando quieta em todas essas etapas. Agora, tá aí, ó. É pra todo mundo. A gente não pode ficar calado diante do arbítrio. Não podemos fazer isso. E hoje, muita gente que lá ficou calado, achou que era tudo contra a esquerda, tá muita gente sendo atingida hoje. Muita gente da universidade que nunca foi de esquerda e achou que tava bom, tá aí agora. Tá aí agora. E agora, vamos acolher, não tem problema não. Vamos trazer pro nosso lado. Tá na hora de sermos amplos, gente. Vamos ser amplos. Não vamos. Não vamos botar o dedo na cara de dizer, me avisei. Viu? Não tá nessa hora, gente. O que é isso? Vamos olhar. Psicologicamente, isso não ajuda. A pessoa nem ouve a gente. Dedo na cara não ajuda. Acusar. Aí eu avisei, tá vendo? Esquece isso. Agora, se a gente quer vir, vem. Porque nós precisamos isolar os fascistas agora. Ou os neofascistas. Ou quem tá apoiando essa coisa. Nós temos que agora trazer todo mundo. A amplitude agora, essa frente mais ampla, é o que vai nos ajudar a virar o jogo. Então, pra não falar mais, porque o meu tempo já acabou e o nosso tempo aqui tá curtinho. É o seguinte, gente. É nós. 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 Nós é plural mesmo. Nós. Porque o eu é deles. Nós. É pra essa luta política que a gente vai fazer. Muito amor. Muito afeto. Muito coletivo. Muita unidade. Muita amplitude. Porque tá em jogo a vida, a liberdade, a educação, a cultura, a arte, a ciência. Este país, a nossa soberania, as nossas riquezas, os nossos filhos, os nossos netos, o presente. E o futuro. É tudo importante pra gente agora salvar. E eu tenho certeza, porque a esperança não é a última que morre, não. Ela não morre nunca. E eu sou uma otimista. E vamos juntos. O PC do B tá junto. Tamo junto aí, galera. Um beijo grande. Muito obrigada, gente.